Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre muito bom estar aqui com você a cada dia, podendo conversar sobre temas que vão nos ajudar a viver melhor, a ter uma melhor qualidade de vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelo seu feedback, pela sua interação conosco, nas nossas mídias sociais, no nosso e-mail, em todos os nossos contatos. Muitíssimo obrigada de verdade, é uma honra poder contar com a sua companhia. Eu quero sempre agradecer também aqueles que nos ajudam, que nos encorajam a estar no ar 24 horas por dia. Os nossos queridos semeadores de boas novas, eles que entendendo a nossa missão eles nos ajudam em oração e nos ajudam também financeiramente pra que possamos cumprir os desafios de fazer uma televisão que fale do amor de Jesus, que transmita Jesus 24 horas por dia. Que o Senhor Jesus que conhece o teu coração, querido semeador, Ele te recompense, porque só Ele, na verdade, pode fazer isso. Que Ele possa te cobrir com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E que você continue com essa chama acesa, essa chama de semear no reino de Deus. Aqui na Boas Novas e em qualquer outro lugar, a gente precisa semear pra garantir que a palavra de Deus chegue a todos os lugares do mundo como Ele mesmo nos ordenou. Graça, paz, bênção pra todos vocês que nos acompanham não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Nosso tema de hoje é um tema super, super, super interessante e que precisa dar atenção de todos. Porque, gente, hoje em dia é mais do que comum em qualquer lugar que a gente vá ver as pessoas voltadas pros seus celulares, não é mesmo? Pros seus smartphones. Isso acontece em todos os lugares. Na rua, dentro de casa, nas rodas de amigos, nos restaurantes, até na cama, vamos combinar, não é mesmo? Todo mundo com os olhos enfiados nos seus celulares. O brasileiro já lidera o ranking aí de tempo gasto com a internet. Nós já superamos, por exemplo, os internautas dos Estados Unidos, do Reino Unido e a gente não tá aqui pra criticar, não, tá? Lidar com a internet é muito bom. Tem todas as vantagens do mundo, é muito positivo. A gente só não pode descuidar do outro lado, do lado dos riscos. Porque esse comportamento, esse hábito, ele pode ser também muito perigoso. E sem exagero. Tão perigoso quanto, por exemplo, o uso de drogas. Países como o Japão, a Coreia do Sul, a China, eles já encaram essa questão como um problema de saúde pública. Então é pra levar a sério de verdade, né? Mais do que tempo da gente refletir sobre esse uso, sobre o risco desse uso. E é o que a gente vai fazer no Cabeça pra Cima de hoje. Vamos falar aqui sobre dependência digital. Começamos com o nosso informativo. Devido ao grande avanço tecnológico das últimas décadas, o mundo vive hoje a era virtual. E tudo gira em torno da internet. Há bem pouco tempo, ter acesso à rede era privilégio de poucos. Hoje, esta realidade é bem diferente. Pois este recurso tecnológico passou a fazer parte fundamental na vida de grande parte da população. Se antes as pessoas reclamavam quando ocorria falta de água e energia elétrica, hoje ficar alguns segundos sem a conexão da internet leva muitas pessoas ao desespero. Pesquisas realizadas por especialistas revelam que milhares de pessoas sofrem desse mal chamado namofobia. Eles se isolam dos amigos, dos familiares, para navegar nesse mundo virtual que tem tanto para nos oferecer, quando usada de maneira controlada. Estima-se que 10% dos brasileiros enfrentem o problema. Esse número pode ser ainda maior, dada a velocidade com que a internet chega aos lares nacionais. Segundo pesquisa da Naveg, empresa de análises de audiências online, o Brasil registrou o número recorde de 105 milhões de pessoas conectadas no primeiro trimestre deste ano. Pois é, né? Aí a gente está falando de vício, vamos falar da dependência digital. Eu já sei, você não é dependente, você pode parar na hora que você quiser. Você não é viciado e você tem domínio sobre o seu uso do celular, não é isso que você vai responder de cara? Pois eu quero já, desde já, desafiar você a tentar fazer isso. Começa, faz essa experiência, vê quanto tempo você consegue ficar longe do seu celular e começa a ver que tipo de reação que você vai ter a partir daí. Depois a gente volta a conversar. Eu quero ver se é verdade essa história de que você é que está no controle dessa situação. Temos especialistas para conversar conosco e nos alertar sobre os riscos dessa dependência. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Lúcio Laje, ele é escritor, professor, primeira vez aqui no Cabeça, uma honra ter você aqui. Obrigado, Celeste, um prazer também estar contigo, os telespectadores e com dois profissionais aí da área, para a gente debater esse assunto pouco perceptível pelos seres humanos ainda, infelizmente. Pois é, eu tenho um crédito aqui, você, escritor e professor, mas você é um especialista nesse assunto, não é não? Sim, há algum tempo a gente estuda a dependência digital, o Brasil é mais recente nisso, né? A gente tem uma referência importante no Rio de Janeiro, que é o Instituto Delete, criado e coordenado pela professora Ana King. Eu sou um dos colaboradores desse instituto, ele está vinculado ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Faz um trabalho importante de receber pessoas gratuitamente e fazer análise do nível de dependência digital, seja de celular, redes sociais, internet, e trabalhar uma forma de minimizar os efeitos dessa dependência. Verdade, quando a gente vê países como Japão, Coreia do Sul, China, preocupados com o assunto, é mais do que tempo da gente começar a olhar com certeza, né? Vamos já já explorar você um pouquinho mais. Isso aí. Quero apresentar para vocês também o Marco Salomão, ele que é um especialista em internet, ter estado sempre aqui com a gente, sempre um prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu, prazer é todo meu. Isso aí. 10% dos brasileiros já aí considerados dependentes da internet, é muita coisa. Pois é, eu aqui estou no lado, eu sou o traficante, né? Porque na verdade eu facilito a vida daqueles que querem acessar a internet. Enquanto um dá o diagnóstico, o outro trata, eu sou o traficante. Você é o traficante. Pois é, então temos que falar. Eu vou falar mais por esse viés, o viés da facilidade que existe hoje. Acredito que essa seja a minha contribuição aqui com você. E na verdade a gente tem que reconhecer que a internet é uma benção, né Marco? Sim, sim. A gente não está aqui para criticar. Não, claro. É porque na verdade tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Quando perde o equilíbrio, aí começa o problema, né? Sim. Então a gente aqui quer agradecer, tá? Você por facilitar a nossa vida, por ter aí garantindo acesso à internet, porque realmente é algo que veio para fazer diferença no mundo inteiro, no mundo inteiro, né? E o que a gente precisa ter é equilíbrio e certamente a gente vai falar bastante. sobre isso. Quero apresentar quem completa o nosso time de hoje, que é a Leonília Lemos. Ela é neuropsicóloga e também psicóloga clínica. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Isso aí. Você também tem buscado ter um foco nesse público, nessa, como é que é o nome? Nomofobia. Nomofobia. Viciados em celulares. O que é isso? Exatamente. Inclusive, você falou algo super interessante sobre esses três países, né? O Japão, Coreia do Sul, a China, porque isso realmente é uma questão de políticas públicas. Nós estávamos falando isso antes de entrar no ar, porque existem duas instituições primárias que são os contatos do ser humano, que são os contatos do ser humano, a família e a escola. E essa questão precisa estar em alerta justamente com essas duas instituições. O Brasil agora começa a gente tem um escritor que já está direcionado para o hospital das clínicas em São Paulo, que também tem um setor direcionado para dependentes digitais. E é um assunto muito importante, que precisa ser levado em conta com uma certa urgência. É interessante porque muitas vezes a gente vê falar sobre essa questão dos problemas ocasionados pelo uso dos smartphones e de computadores, etc. Já trazendo questões de problemas físicos, né? Por exemplo, o problema da coluna, da curvatura, etc. Os problemas de lera até ocasionados pelo uso dessa questão toda. Mas, na verdade, hoje a gente estava falando aqui, o que a gente quer comentar, vai muito além disso, né? Muito além dos problemas apenas físicos, mas também dos problemas psicológicos, dos problemas de dependência mesmo, que as pessoas não sabem mais viver sem essa história. Agora, a internet é algo que veio para ficar, para efetivamente facilitar a vida, não é não, Marcos? Sim, a interconexão, essa era da informação que a gente vive a partir do ano 2000, ainda está em processo de mudança. As sociedades ainda estão tentando descobrir ainda onde isso vai dar. Estamos no meio dessa tsunami de ações, etc. Porque o mundo mudou muito de 2000 até 2017, digamos, com a Era da Informação. O que ocasionou é que, por exemplo, a renda per capita de um ser humano que vivia na Terra, do ano 500 até 1850, o início da Revolução Industrial, era mais ou menos 600, 700 dólares por pessoa, para aquela população que existia. Com a Revolução Industrial, a população quase que se estuplicou e a renda per capita triplicou. Então, há um boom de 1850 até 2000 de pessoas na Terra e de renda per capita. Não estou dizendo que essa divisão seja uma divisão equitativa, não é. A verdade é que a Era da Informação trouxe mais riqueza. A média é só no papel, né? E se trouxe mais riqueza para uma sociedade que venceu, o capitalismo, de certa forma, venceu no mundo, de certa forma, significa que há mais estímulo para a utilização. E mais estímulo é mais acessos. Como você falou, cada brasileiro tem pelo menos dois acessos à internet. O número de acessos é o dobro da população brasileira. 105 milhões, né? Então, nós temos uma população e temos o dobro de acessos, de pessoas na mão que têm alguma forma de acessar. No Brasil, nós somos uma população. Que acesse 105, mas o dobro é a capacidade de poder acessar. O cara tem um computador e tem um celular. Tem um celular e tem um smartphone. Tem dois smartphones. É, às vezes dois. É, verdade. De três, de três operadoras diferentes. O que eu estou falando de diferença? Inclusive isso, um para cada operadora, né? Ter um telefone no Brasil de uma operadora já é uma preocupação. De três operadoras diferentes, realmente é fantástico. Sem dúvida. E isso é uma coisa muito incrível, porque, é claro, é o advento da internet que vai trazendo aí e que viabilizou de verdade a globalização, né? Quer dizer, o que acontece lá do outro lado do mundo, a gente sabe aqui em tempo real, né? Aconteceu, isso dá uma visibilidade com todos os prós e contras dessa questão. O mundo hoje está até questionando aí, né? Muita gente questionando. Não, a globalização não é tão boa assim. Vamos começar a fechar essa história de novo? Impossível, né? Impossível. É algo que, de alguma forma, não tem volta. Tem alguma explicação para esse enorme interesse do brasileiro pelas redes sociais? Porque a gente, processo acelerado nisso, né? Ganha, começa a ganhar de qualquer país. O Brasil, caramba, as pesquisas mostram que o brasileiro, ele compra mais celulares, ele é mais envolvido com isso. Tem alguma explicação? Eu queria aproveitar a provocação do Salomão sobre ele ser o traficante e nós sermos as pontas do processo. Na verdade, nós estamos todos dentro do mesmo problema, dentro do mesmo contexto. E é importante dizer, porque as pessoas perguntam, vocês que estudam independência digital, pesquisadores, educadores, vocês são contra a tecnologia? De modo algum. Eu sou do tempo quase do computador à válvula, entendeu? Do computador de 8 bits, do disquete de 8 polegadas. E sou usuário de tecnologia até hoje, um usuário controlado. Dependente digital somos todos nós e seremos. A questão é a dosagem. Em que ponto da escala você está, né? O brasileiro, para conectar na tua pergunta, ele é muito motivado por coisas novas. É uma característica cultural nossa, né? E a gente tem que ver o lado negativo disso. Não que quem estude dependência digital seja contra a internet e a tecnologia. Até porque tecnologia, na minha opinião, é o maior vetor de evolução da humanidade. Desde a descoberta do fogo até os dias de hoje. E sempre será assim. A gente tem que viver com a tecnologia. O problema é que a mobilidade nos trouxe situações onde você, praticamente 24 horas por dia, está em contato com essa tecnologia. E ela te traz danos, né? Verdade, verdade. Mais à frente eu vou falar um pouco do livro que nós estamos lançando amanhã, onde a gente fala de 17 danos físicos e psicológicos provocados pelo uso abusivo da tecnologia. Perfeito. E eu acho que esse destaque, Lúcio, é muito importante, porque a gente está fazendo ele desde o início. Nós não estamos aqui, em hipótese alguma, atacando a tecnologia. Somos fãs. Eu também sou usuária de tecnologia. Claro que não uma experta, né? Claro que não. Claro que não, não, porque podia ser, mas não sou. Mas a gente não está atacando, não. A gente quer chamar a sua atenção para o equilíbrio, para os problemas. A dosagem. E para tudo que a gente faz com equilíbrio, aí começa a ter vantagem. Quando a gente pende por um lado ou para o outro, sempre vai trazer problema, né? Sempre vai trazer problema. Mais de 100 milhões de brasileiros envolvidos. Então, eu costumo falar no consultório o seguinte, todas as extremidades são patológicas, né? Quando você está nos extremos, ou você é muito lento, ou você é muito agitado. Então, enfim, todas as extremidades são patológicas. O que é o ideal? O equilíbrio. A dosagem. Foi feita uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Maryland. E essa universidade fez o seguinte, ela pegou 23 estudantes de vários países e isolou esses estudantes num período de 24 horas. E aconteceu o que com esses estudantes? Eles tiveram uma abstinência idêntica às pessoas que são dependentes químicas. Surreal. Então, isso é surreal. É exatamente o que você está falando. Nós não somos contra, até porque a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, a nossa vida interpessoal precisa dessa comunicação via internet. A grande questão é a dosagem. Então, quando você vai para os extremos, para a ponta da corda, aí o problema. E as pessoas não se percebem. Esse que é o grande problema. Quando você começa a detectar isso? Quando você começa a ter prejuízos funcionais? O que são prejuízos funcionais? Veja, você tem que trabalhar. Aí você se distrai e pega o seu smartphone e começa a utilizar. Você não teve uma boa produtividade. Você tem que fazer um trabalho de escola. Você não consegue se concentrar, porque você está utilizando a internet. Então, esses prejuízos funcionais que acarretam prejuízos na sua vida profissional, enfim, acadêmica, é que começam, é que precisam ser observados nesse momento. Opa! Acender. E é isso que vai caracterizar essa questão da dependência digital. E é para isso que a gente está chamando a atenção. Por quê? Porque efetivamente causa prejuízo à nossa vida. E nada que causa prejuízo à vida é bom. A internet está aí para facilitar, para ajudar, para fazer a gente mais feliz, com certeza. Para construir pontes e não para construir muros. E é esse uso que a gente quer incentivar. Eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, vou para o intervalo e a gente volta aqui para começar a falar um pouco mais sobre a questão da dependência digital. Identificá-la, caracterizá-la, ver essas reações que acontecem quando uma pessoa é dependente. Como é que a gente pode efetivamente lidar com isso. Não antes sem fazer um destaque, porque teve um negócio bacana. Você diz assim, somos todos dependentes digitais. E o português é muito incrível, porque a gente tem palavras e essa palavra pode ter um duplo sentido. Nós queremos ser dependentes digitais do ponto de vista do uso, da viabilização, da facilitação da vida. Mas nós não queremos ser dependentes digitais do ponto de vista abusivo, do ponto de vista do adoecimento, etc. Então, de prejuízos, né? E esse é o grande lance. Vamos para o intervalo. Aqui, chamando sua atenção para a questão da dependência digital. 10% dos brasileiros, eles já podem ser considerados dependentes digitais. Isso é muita coisa, gente. Muita coisa, né? E a gente precisa estar atentos a essa questão. A Leonília já falou um pouquinho aí do que que caracteriza, né? Do que que é essa dependência, no sentido de que quando começa a prejudicar a vida, você pode começar a dizer, ó, está prejudicando, está me tirando foco, está me atrapalhando, algo está errado. Isso é efetivamente um alerta. O que é que as suas pesquisas, elas trazem para a gente de novidade nesse campo da dependência digital? Existem vários danos, vamos dizer assim, do ponto de vista físico e psicológico, né? A gente pode citar alguns exemplos, né? Como eu falei, no livro eu falo em 17 situações. Você tem o problema físico da coluna, né? Principalmente crianças. Os consultórios de ortopedistas hoje já não são frequentados por crianças traquinas que quebravam o pé ou o braço, mas sim porque tem problema na coluna, né? Enquanto não sentirem dor não tem problema, depois que quando começar a sentir talvez não tenha solução. Um outro problema é a questão da visão, né? Você vê, é muito comum no restaurante, você vê chegar uma família com uma criança ainda bebê e a primeira providência os pais colocam a mídia ali para a criança ficar quietinha. A criança não tem percepção, não tem valor cognitivo nenhum, aquela mídia ali. As cores e o movimento talvez atraiam, mas não tem valor positivo nenhum. Ela vai ter dificuldades de visão ao longo do tempo, inclusive de profundidade e de preto e branco. Não é isso, Lenine? Exatamente. E isso vai ser um trauma, né? Miopia, por exemplo, é uma doença mais afeta aos adultos até alguns anos atrás. Hoje os consultórios de oftalmologistas também recebem muitas crianças por causa disso. E você tem outras situações do tipo isolamento social, né? Pessoas no Facebook acham que tem 500 amigos e acreditam que eles são amigos mesmo de verdade. E estão cada vez mais isolados, preocupados em criar mais amigos. Estão cada vez mais de hora a tela, né? Você pega um dia de 24 horas, a pessoa está aumentando o seu tempo. Até alguns anos atrás, o que a gente fazia em 8 horas, nós passamos hoje a fazer com 6. E o que nós fazíamos nessas 2 horas? Digitalizamos mais. Ao invés de brincar com o filho, passear, ler um livro, enfim, fazer qualquer coisa que te compense, nós estamos digitando mais. Porque o mundo é mais rápido. Tudo acontece mais rápido e você está tão conectado na sua mídia, né? No celular, que a gente ainda insiste em chamar essa mídia de celular. Celular. Porque tudo que ele não é mais é celular, né? Tira foto, grava, manda mensagem, recebe. É um corpo, né? Quando você não está fazendo isso tudo, quando você não está fazendo isso tudo, e se sobrar tempo, você pode até usar o seu telefone, né? Ouvir a voz de um ser humano do outro lado do planeta, exercitar suas cordas vocais, como estamos fazendo aqui agora, né? Mas todos esses transtornos, eles vão de alguma forma afetar a vida humana e inclusive a sua parte corporal e psicológica, não há dúvida. E tem smartphones que você já nem precisa falar, né? Ou você faz um ditado aqui, ele vai e escreve lá para você. Ou você... Isso! Fala lá com a tua assistente digital e ela resolve a vida para você. Inclusive trazendo prejuízos na ortografia também. Tem pessoas que não conseguem mais ter uma letra bonita, escrever. Tem pessoas que... A memória, porque veja, como nós colocamos o nome da pessoa no telefone, você não grava mais o número. O número, né? É verdade. Então, são prejuízos. Esse é outro transtorno que os chineses cunharam com uma amnésia digital. As pessoas acham engraçado, mas isso já é uma patologia. Você tende a esquecer não apenas os números de telefone, porque você sabe que está em alguma mídia. O teu celular é só clicar e você vai conseguir falar. Mas o mau uso do teu sistema de memória começa a tê-lo atrofiado, né? E você passa a perder capacidade de memorização de outras coisas, não necessariamente digitais. Quem trabalha como você, produzindo, fornecendo, desenvolvendo internet, tem se preocupado com essas questões, Salomão? Os desenvolvedores de internet, de sistemas gerais, têm se preocupado de alguma forma com essas questões? E até a pergunta, cabe se preocupar? Há um debate na comunidade de provedores de internet. O Brasil, hoje, é o país que mais cresce em termos de sistemas autônomos. O sistema autônomo é o sistema que distribui os endereçamentos IPs. Cada um, cada smartphone, para se conectar à rede, ele tem um endereçamento. Chama-se endereçamento IP. Então, o Brasil, hoje, é um dos países que mais cresce. Cresce mais do que os Estados Unidos, cresce mais do que a Ásia, cresce mais do que a China, em volume. O Brasil tem mais de 5 mil provedores de internet. 5 mil provedores de internet, 2.457 sistemas autônomos. Então, ainda tem uma possibilidade de crescer a ponto de chegar a 5 mil sistemas autônomos, o que é mais do que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, significa dizer que há uma discussão sobre acessibilidade, facilitar a acessibilidade. E a comunidade começa a discutir quanto dessa acessibilidade afeta o comportamento da sociedade. Então, os debates hoje não são mais debates tecnológicos, de como chegar, como fazer. É como afeta, como melhorar, como usar isso, principalmente, como uma excelente ferramenta de ensino. A distância, por exemplo, que é uma coisa que está sendo desenvolvida muito no país. Mas ainda está engatinhando, porque a indústria é uma indústria que gera 2% do PIB nacional, que não é muita coisa, porém, se comparado com a indústria de carne, que a gente está aí nos jornais, tem 3,4% do PIB. Nós estamos quase a metade, só o mercado de telecomunicações e internet no Brasil. Porém, não é uma indústria, assim, que represente tanto dinheiro. Então, ainda não está, não é política pública, não existe uma discussão do ponto de vista de ah, isso está ocasionando algum problema na sociedade. Ainda não está sendo discutido isso a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, ainda não. Mas a comunidade, por exemplo, teve um evento há um tempo atrás, agora, acho que foi semana passada, onde a comunidade de provedores de internet se reuniu para discutir exatamente esses pontos, não mais discutir equipamento, redes, mas discutir essas questões... Considerar o homem dentro do contexto da internet. Considerar também a internet dentro da sociedade brasileira como um todo. Perfeito, porque, na verdade, o Brasil ainda está num processo de desenvolvimento de oferta, né? É, ainda falta a internet. É, falta infraestrutura, né, de acesso, é verdade. Ela ainda não chega com toda a qualidade que a gente precisa, né? Isso é um ponto que faz com que o brasileiro fique mais tempo conectado. Ele fica mais tempo conectado porque tem dificuldade de se conectar. De se conectar. Para você tomar de mais tempo para poder baixar aquela página que ele quer, aquele conteúdo. É, imaginar que num tempo em que a gente ainda precisa desenvolver essa tecnologia, né? Essa infraestrutura. A gente já começar a pensar em evitar o uso parece um contrassenso, né? Antagônico, né? Mas talvez seja o melhor tempo do mundo, de fato, para a gente começar a pensar. Pensar nisso, é isso. Sim, sim, desculpe, mas a questão é essa que você está colocando, a questão da discussão. Trazer essa discussão para a pauta, para a mesa, para a conversa com os filhos, para a conversa na família, para a conversa na escola. Até a escola, às vezes, não percebe isso. Então, colocar... Existem matérias que falam filosofia, psicologia, dentro da escola hoje. Esse é um tema que tem que estar central, né? Discutir essa questão da relação com a tecnologia, a relação com o meio que ela está vivendo. Esse é um ponto que eu considero que precisa, como a gente estava conversando aqui, um pouco de orientação até para as famílias e as escolas. Por isso, o debate aqui é sensacional. Ela não vem para substituir o ser humano, né? Ela vem para ligar mais e não para afastar. Mas, de alguma forma, ela está afastando. Você citou a pesquisa feita lá em Michigan? E eu acho que essa pesquisa aqui também mostra... Quando essas pessoas começaram a ter abstinência da tecnologia, elas começavam a ter sintomas físicos, não é isso? Você consegue citar para a gente? Então, porque o que vai acontecer é uma reação bioquímica. Porque todos os nossos... A dependência, ela vem justamente pelo contato com o externo. Então, você tem os órgãos do sentido que vão fazer essa absorção. Na neuropsicologia, nós temos um conceito que se chama funções executivas. O que são as funções executivas? Ela se aplica no planejamento que nós fazemos, no controle inibitório, na flexibilidade cognitiva. E é exatamente esse ponto que nós vamos trabalhar na terapia. Porque quando você recebe um dependente digital, ele não se percebe. É aquilo que eu falei, ele não se percebe. Então, você tem que trazê-lo para essa consciência, ressignificando, através das funções executivas, o seu planejamento, o seu controle inibitório, a sua flexibilidade cognitiva. O controle inibitório é, por exemplo, o celular está aqui do meu lado, como esse copo. Eu olho para ele e falo, não, esse não é o momento de utilizar. Então, eu vou me concentrar onde eu preciso, nos estudos, no trabalho. Então, eu faço esse exercício do controle inibitório. Porque isso parece fácil, mas é muito difícil para quem é o dependente. É verdade, é verdade. Porque é um exercício, é uma disciplina, é ressignificação. E, assim, demora. Isso é a longo prazo, não é uma questão a curto prazo. Veja, no Brasil, parece que a pesquisa aponta 10%, até inicialmente foi colocado 10% dos brasileiros e são dependentes de estados. Já considerados como dependentes. Considerados. É uma margem. Significativa. Significativa. Altíssima. 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 E eu estava lendo algumas reações mesmo físicas de coceira, de erupção de pele. Esses estudantes tiveram essas reações. Coceira, confusão mental, isolamento, que são os sintomas do dependente químico. Ficou sem o celular, ficou sem o smartphone, entra em depressão. Entra em depressão. Entra em depressão. Quero morrer. Quero morrer. Não sei viver sem. Parece incrível. Que é o isolamento. É uma reação de isolamento. Parece incrível, mas isso é uma realidade. E quando a gente diz assim, a pessoa não se reconhece, característica de dependente. O dependente, ele leva muito tempo para reconhecer a sua dependência. É só quando ele já entra em muito prejuízo de vida, quando isso começa a afetar, às vezes, com a perda do emprego, com a perda de família, disso, daquilo, ele começa a dizer, opa, caramba, será possível? Aí começa a alertar para essa questão. Então, daí a importância mesmo da gente poder estar falando sobre esse tema, alertando para ser algo para falar, você falar nas nossas escolas, você falar na família. Exato. Exato. E fazer os comparativos, olha, tem as questões benéficas, mas cuidado, porque isso também pode... A evolução foi tão rápida e positiva, se a gente pegar o contínuo telefone, fax, TV e chegar na mídia móvel, porque até antes da mídia móvel, você não conseguia pegar a sua televisão e carregar nas costas e usar na rua. Você tinha que se dirigir a um telefone fixo para falar com alguém. Então, você tinha tempos completamente diferentes. Hoje, não. Hoje, com a mobilidade, você, 24 horas por dia, você fala, faz com o que quer, a qualquer momento de noite, de dia, esse é o grande problema, você não para de usar. É verdade. Está tão acessível, tão acessível que você não para de usar. E aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Eu já preciso para o intervalo de novo, então vou dar a minha paradinha, mas a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí. Hoje a gente está aqui com super especialistas conversando sobre essa questão da dependência digital. Muito se tem falado e ainda tem muito para a gente falar sobre os benefícios da tecnologia, das várias formas de tecnologia, do uso das mídias digitais, do uso da internet. E a gente quer que você conheça todos os benefícios. Mas hoje a gente está aqui, não indo contra os benefícios, mas chamando a sua atenção para os perigos, para os riscos desse uso de forma exacerbada, de uma forma muito volumosa. Porque tem problema. Não é exagero a gente comparar isso, essa dependência a uma dependência similar ao uso de drogas, né? Sem dúvida. Vários países, né? Você citou no início, China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, claro, Reino Unido, já tem programas, primeiro que já identificam como um transtorno similar ao que tratamos no caso do fumo, drogas e tudo mais, né? Organizações, por exemplo, na Coreia do Sul e China já estão trabalhando a dependência digital no âmbito coletivo, que é até o meu campo de pesquisa. De você observar como é que essa mudança do indivíduo e da relação, né? Está levando para o coletivo, porque a dependência digital já é um fato social, né? Segundo as definições da sociologia e como é que esse novo humano, né? A gente no livro usa essa expressão, na verdade está sendo conformado um novo humano. O que é que esse novo humano, que características ele tem? Instantaneidade. Como tudo é rápido na tecnologia, tudo tem que ser rápido para mim, mesmo que não seja um campo digital. Muda o comportamento, né? Altera. O sinal do trânsito tem que abrir rápido, a fila tem que andar rápido, né? Outra característica é... Você tem que responder rápido, né? Você tem que pensar rápido. Eu mandei um e-mail agora, já são três minutos, por que que não me responderam, né? Que absurdo! Outra coisa é a ilusão do multiprocessamento, né? O cérebro humano não multiprocessa, né? Ele é serial. Ele não consegue fazer várias tarefas como as máquinas são projetadas, né? Então, a pessoa que está imersa no digital e que tem muitos amigos no Facebook, muitas conexões no LinkedIn, se vê como o esperto que multiprocessa. Ele faz cinco coisas ao mesmo tempo. Ele faz cinco coisas, do ponto de vista do cérebro, em série. Ele pode fazer até rápido, não necessariamente bem feito. Então, o que que acontece? É melhor você fazer várias tarefas de forma serial, bem feitas, e num tempo que somado vai acabar sendo menor que aquele tempo que ele tentou fazer às cinco de uma vez e se achar um multiprocessador que não é. Essa aí é uma característica, né? Muito interessante, porque muitas vezes a tecnologia dá pra gente essa sensação de multitarefa, né? Você faz 500 coisas ao mesmo tempo, pá, 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 pá. E às vezes perde até a noção de que você faz 500 ao mesmo tempo, mas talvez você perca a qualidade. Sem dúvida. E talvez perca tempo mais. Se você fosse fazer, né? De uma forma mais seletiva, talvez você pudesse fazer mais tarefas. No desenvolvimento de conteúdo, no desenvolvimento dessa infraestrutura toda, quais são os mecanismos que têm sido propostos, por exemplo, para pais, educadores, etc., conseguirem limitar esse acesso? Se é possível, por exemplo, é criar bloqueadores ou ter bloqueadores que fazem com que a criança ou o adolescente ou o adulto, ele administre esse uso? Eu não quero nem chamar de limite, mas administre esse uso. Sim, sim. Mas todos os especialistas são favoráveis a dizer que você precisa sempre estar, de certa forma, monitorando. Porque isso tem a ver com a questão da satisfação do ser humano. A dependência química existe porque é bom. A droga é boa. É isso aí. Acessar a internet, ter vários amigos. Deixa eu só fazer uma coisa assim. Não é que a droga seja boa, só essa provocação, né? Não, não é porque ela te dá uma sensação legal, né? Daqui a pouco a gente vai ver as consequências. E tem a ver, sim, sim, sim. Quer dizer, no sentido de que há um atrativo inicial. Então é uma isca que te pega... Aparentemente faz bem. É, te pega por algum instante. O problema é que você não sabe o dia seguinte daquilo que você faz. Ou o excesso daquilo é o que te leva. Isso tem a ver também com a dependência digital. Quer dizer, o excesso, aquilo vai te satisfazendo. Você vai cada vez ocupando mais o teu tempo com aquilo. Aquilo, como algumas conexões químicas cerebrais dentro do corpo humano que vão te gerando mais satisfação. Mais satisfação, mais amigos, mais elogio, mais isso. O cérebro é maravilhoso. É maravilhoso. Ele tem isso. É o sistema de recompensa, dopamina, você aciona, né? É uma bioquímica. Então você acionou, ela já informa que é prazeroso. Exatamente. E aí você entra... Não tem controle. Aí sim, como você falou, existe, a meu ver, o monitoramento, principalmente dos mais pequenos, pelos pais e as pessoas que estão em volta, percebendo que há excessos, muito tempo dedicado a isso, como a doutora mesmo falou. Quer dizer, no sentido de que você começa a abandonar coisas que seriam importantes pra sua formação, pra se dedicar a outras que não são nem tanto, mas que são mais atrativas, digamos, como você falou, a questão das drogas, a gente tem aquele gostinho inicial, mas aquilo vai te fazer mal. Então fazer ver a ele, a essa pessoa, que é necessário haver isso. A rede proporciona algumas ações, né? Você tem um bom firewall, como a gente costuma dizer, limitar acesso a algum site dentro da tua rede interna, dentro da sua casa, é possível fazer, há vários mecanismos para se fazer isso. Mas a questão sempre, vamos voltar pra educação, né? Se dentro da sua casa, dentro do ambiente da sociedade que você convive, você começa a, não digo limitar, mas monitorar, dizer, olha, vai por aqui, a minha experiência diz isso, há estudos sobre isso, vamos trabalhar um pouco mais essa área aqui pra usar tudo isso que é bom pra você ser mais alguém, não ter mais. Eu tenho mais participação, eu tenho mais amigos. Então você acaba produzindo muito, mas sem foco. E esse foco, esse foco pode ser que lá na frente dê muito mais satisfação. Essas pequenas satisfaçõezinhas que você está tendo, não estão te construindo um caminho muito bom. Vamos focar em coisas que, de certa forma, vão trazer pra você e pra sociedade a qual você está inserido, ações mais efetivas, a meu ver. É um aspecto importante na proibição, né? A gente sabe que qualquer proibição pra criança e adolescente, vem uma pergunta em seguida, né? Por quê? Que normalmente os pais podem não conseguir responder. Então, no tratamento, principalmente de criança e adolescente, eles têm que ser envolvidos, eles têm que entender, eles nasceram numa era digital, pra eles não está mudando nada, eles já estão dentro dela. Está mudando pra nós. Então, a gente precisa mostrar pra eles que as épocas anteriores, que nós curtimos, utilizamos toda a tecnologia, a gente não sofreu o que eles já estão sofrendo e poderão sofrer mais ainda física e psicologicamente. Eles têm que ser envolvidos. Existem provedores de conteúdo no mundo, por exemplo, eu vou citar um aqui que é bem conhecido, que é o Netflix. E eu sou amigo particular do diretor-geral do Netflix no Brasil. E existe uma preocupação de gerar conteúdo que também não seja só um conteúdo em si, que gere satisfação, mas que gere conteúdo pra que as pessoas entendam que aquele conteúdo que ele está tendo acesso pode ajudá-lo a construir um pensamento melhor pra sociedade que ele está vivendo. Eu falo, existe isso? Existe sim, porque cada reunião de conteúdo que a gente tem, a gente não deixa vir coisas que vão prejudicar a sociedade. A gente procura retratar a sociedade sem procurar influenciá-la. Eu falo, pô, que legal. E esse é o uso mais bacana, né? Onde você usa essa própria tecnologia pra ir também educando você e estabelecendo e de alguma forma trabalhando essa nova cultura, né? Porque eu penso que um dos desafios que a gente tem a nossa geração, os adultos, com relação às crianças, porque elas já nascem, elas já sabem, nascem sabendo mexer no smartphone. Elas nos ensinam o tempo todo como fazer isso. Então, cabe a nós adultos entrar e olhar pra isso pra estabelecer limites, né? Limites de uso, limites de orientação e não necessariamente de proibição. Eu fico lembrando aqui, né? Meu filho tinha muito esse tipo de reação quando ele conseguia vencer ou aprender um novo processo ou vencer o nosso processo. E tal que ele dizia assim, eu sou ninja, né? Porque essa coisa do desafio de você se superar, de você fazer as coisas e a gente sabe que hoje você coloca uma barreira, você coloca um bloqueio e a garotada vai já já descobrir como vencer isso. Então, o caminho não é necessariamente bloquear, mas educar, né? Como vencer essa questão ainda nesse restinho de tempo, essa dependência digital? Como é que a gente pode efetivamente vencer a dependência digital? Então, voltando à questão das duas instituições primárias, que são os contatos iniciais do ser humano, família e escola. Essas duas instituições precisam estar alertas nessa inserção. da questão digital. Porque a família vai orientar. Eu tenho um netinho de dois anos, que ele já maneja bem o celular, ele vê a televisão, ele já ganhou um tablet. Olha, que coisa nociva, né? Não foi a vovó que deu, não. Ainda bem que não foi a vovó. E a vovó está policiando a mamãe. Por quê? Existem prejuízos funcionais e prejuízos a nível ocular. Aquelas imagens todas, ele ainda não está preparado para isso, né? Então, a família tem essa responsabilidade de estar orientando, de estar educando. A escola precisa também colocar a questão digital de uma forma equilibrada. Por quê? O dependente, ele não se percebe. Ele não vai se perceber. Quando ele pede ajuda, ele já está... Ou não pede, às vezes a família tem que levar para o consultório, tem que tentar convencer quando é adulto que ele precisa de um auxílio, de uma ajuda. E se a família faz isso de uma forma preventiva, essa é a palavra, é o segredo. Prevenção, né? Em tudo na vida, nós temos que ter prevenção. Quando você se previne, você não adoece. E esse é um ponto de alerta bem interessante, porque hoje a babá é eletrônica, né? Pois é. Que é um conforto você distrair a criança, né? Com um filmezinho, com a musiquinha para dar. Dá um celular, um tabletzinho na mão dela, ela vai. A gente vai ficar quietinha, às vezes vai ficar horas ali brincando numa boa, né? E a gente vai se sentir mais confortável, porque ela está livre de riscos, né? Na nossa cabeça está livre de riscos, livre de sal. Que foi a seguinte, com o meu netinho. Nós tiramos tudo dele, do tabletzinho, enfim, que ele ganhou, que ela colocava os desenhos, televisão. E colocamos muitos brinquedos para ele. Olha, ele passa a manhã brincando. Com muita tranquilidade. E aí nós falamos, olha, não precisa da televisão, não precisa do tablet. As redes neurais são plásticas. As redes neurais são plásticas. Você que direciona. E aí ele vai fazer as conexões corretas. Aí compramos aqueles legos de montar, que são super educativos. E ele monta e desmonta, ele tira e coloca. E ali ele fica, né? Além de mexer com o cérebro, mexe também com a motricidade. Com a motricidade. Tem valor cognitivo, esse tipo de coisa, né? É verdade. Diferentemente do tablet. Então, quer dizer, você pode ainda controlar. Pode e deve. E deve. Pode e deve, né? Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, né? Vou para o intervalo e a gente vai voltar aí para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Eu preciso contar um segredo para vocês, porque a gente tem uma luta diária aqui. Eu tenho um diretor que ele é muito, assim, cerceador, né? Quando chega nessa hora, ele me diz, acabou o programa, não tem mais tempo, você tem que encerrar. E me dá um tempo limitadíssimo, entendeu? Então, não tem jeito. Eu tenho que caminhar. Para o encerramento do programa, mas eu acho que é o objetivo absolutamente cumprido de alertar, né? Para essa questão do risco do uso excessivo das mídias, das questões da tecnologia e dos smartphones, etc. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, mas comentário final e despedida. Começo por você. Rapidamente, queria convidar os telespectadores e os colegas aqui de painel. Amanhã estou lançando o livro Dependência Digital, Tecnologias Transformando Pessoas, Relacionamentos e Organizações, porque contém uma pesquisa organizacional aqui, de 19h às 22h, na Livraria da Travessa, no Barra Shopping. Maravilha. E agradecer a oportunidade, mais uma vez, poder falar desse tema, que com certeza vai ajudar muito a todos nós, seres humanos. Com certeza, eu acredito nisso, eu acredito nisso de verdade. Marcos. Bem, deixar uma última palavra em relação a essa questão de monitoramento. Quer dizer, é bom, é legal, é instigante você ter acesso, você estar na internet, fazer suas conexões, mas por favor, em relação às crianças, vamos monitorá-los, vamos olhar, vamos limitar algumas ações, vamos trocar por coisas mais relacionadas ao dia a dia dele, aos brinquedos, essas coisas, porque tudo tem seu tempo. É verdade, é verdade. Então, não é o momento ainda de crianças muito pequenas terem acesso a esse tipo de, simplesmente para servir como uma babá, trocar a tua responsabilidade pela responsabilidade digital. É verdade, né? É isso que eu tenho a dizer em relação à dependência. É, e é perfeita a tua palavra. Muitas crianças estão tendo problemas até de obesidade, etc., porque não saem mais para brincar para parquinhos, etc., porque ficam presas só nesse tipo de entretenimento. Sim. Eu quero agradecer o convite, foi muito agradável, é um tema que a gente poderia ficar aqui mais tempo falando, mas nós estamos no caminho, porque quando nós nos reunimos para um debate e colocamos esse tema em evidência, nós estamos percebendo a necessidade, e isso é sensacional. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que a grande questão é essa, quando a gente começa a falar, é sinal de alerta, é porque a gente está chamando a atenção. Esse é o nosso papel, que efetivamente, para mim, está cumprido, de chamar a atenção e a gente pode voltar ao assunto quantas vezes você quiser. Tá bom? Muitíssimo obrigada vocês aqui. Obrigada a você que participou com a gente também. E aí a gente termina o programa com o Vale em Rio, cantando para a gente. Paz. Para sempre eu vou viver, te adorando, Senhor. Para sempre eu vou viver, o teu nome, Jesus. Para sempre eu vou te amar, declarando, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus.